Vamos lá? Vamos. A gente vai nessa aqui? Não, vai na frente, vai na frente. A gente vai no... Viu? Você vai em muito lugar, passeia de van, micro-ônibus e tal, mas... A gente passeia o raiz de Kombi só aqui. Só aqui. E Kombi bem conservada, né? Essa Kombi tá fazendo 15 anos esse ano. E tem umas Kombi que você entra nela que você fala assim, cara... Não, mas se a gente chegar aqui e não mostrar uma Kombi bem conservada, aí... Tudo que a gente falou vai por água abaixo, né? Pô, os caras da manutenção em blindado não conseguem manter uma Kombi, né? A Kombi não é blindada. É uma boa desculpa, né? Essa justificativa é boa. Bem-vindos, seguidores do canal Kayafa Master. Nós estamos aqui no Parque Regional de Manutenção Sico em Curitiba. Nós vamos fazer agora um tour aqui por esse local. e eu vou mostrar pra vocês os obuseiros M109A5 e os veículos remuniciadores que vieram pro Brasil e chegaram aqui em Curitiba via Porto de Paranaguá, ok? Nas imagens, os seguidores do canal Kayafa Master podem visualizar as 56 viaturas blindadas de combate o buzeiro autopropulsado M109A5 e as 40 viaturas blindadas de transporte especial remuniciadora M992A2, estocadas no estacionamento do Parque Regional de Manutenção 5. Ambos os modelos de viaturas M992A2 e M109 fazem parte do conjunto de equipamentos militares colocados à disposição para doação pelas Forças Armadas dos Estados Unidos da América através do Programa de Vendas Militares para o Exterior ou FMS. Inéditos na artilharia do Exército Brasileiro, os veículos blindados de esteiras M992A2 foram classificados como viaturas blindadas de transporte especial remuniciadora. Esses blindados deverão aumentar drasticamente a persistência em combate e volume de fogos disparados pelos obuseiros autopropulsados M109A5. Um M992A2 apoia com noventa e oito tiros de munições diversas e suprimento de energia até dois obuseiros M109A5. Isso aqui nós recebemos, vamos mostrar isso aqui, uma pausa aqui do M109, nós recebemos quarenta tubos no cavalete. Quarenta, né? A vinte e oito. Vinte e oito, tipo, vinte e oito aqui e vinte e oito na viatura. Esse é de cinquenta e cinco ali? É cento e cinquenta e cinco milímetros do M109. Então a gente pega ele aqui, tira do cavalete, bota no nosso cavalete, faz a manutenção dele, aí faz a boroscopia, que é a inspeção interna dele com câmera de alta definição, depois a gente faz a medição do desgaste do tubo, pro nosso engenheiro poder laudar se o tubo ele tá aprovado, se tá aprovado em que nível que tá e se tá reprovado. Aí depois a gente engraxa ele todo, lacra e bota de volta no berço pra ir aqui pra dentro com o armazenamento. Quando ele começar na linha de produção, a gente vai cavar os melhores tubos com os carros que você usa. Esses carros que nos Estados Unidos, eles estavam com bastante emprego? Não, esses estavam parados. Eles estavam parados, tava em excesso. Excesso de artigo de peso. Mas antes de eles irem pro estoque, eles chegaram a atirar? Não, eles não mandaram o limite da viatura, então a gente não sabe qual eles teve no Afeganistão. A gente supõe que aqueles cantos pintados de aquela pintura creme, eles tiveram lá no Afeganistão ou no Iraque, por exemplo. Mas a gente não sabe qual deles atirou ou qual deles tava lá em reserva. Ah, eles não entregam o histórico entrar, não? Não, não entregam. Então, os que estavam na OTAN, que viram a atividade ali, mas eles não mandam... Tinha o início daquela pintura verde, que não se vê um tempão, né? É, a gente tem lá no Afeganistão. Até aquela que tava no setor de pedra, tinha algo assim. Não recebe diminutos nenhum. Ele só marca o equivalente de carga máxima na colada. E a gente estima o tubo. Vai em casa e vê o limite de tiro, o limite da outra do conjunto, tudo em caixa da colada. Ó, só pra você ter uma ideia... Esse aqui, o sistema de extirma, como é que veio? O que vorá? O que vorá? Vamos lá, que é que tem um tubo. Ele chega mais um... Literalmente. Obrigado. Esse aqui a gente pode ligar o carro, ligar o gerador, auxiliar, a unidade de força auxiliar. Isso é uma TU, né? Isso é uma TU. Ele consegue operar esse carro em um M109 perdurado nele. M109. 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 M912A2. Vamos falar o nome errado. Vamos solucionar a questão da água. O bujão não é, pra mim, a surpresa, não é na parte mais baixa do carro. Não, porque ele não. Ele viu a fria e saiu um pouco da água. Ele ia deixar a fria e ficar com uma amigunidade. E pegando o que você pode ter, ó, pra tomar saca de foda. Gente, isso é viatura não é sério? É que é essa? Eu vou passar a lenda. Tem viatura dessas que veio com 35 milhas. É, com menos até. É, teve viatura dessas que veio com 35 milhas. É, com menos até. Porra, isso aqui deve ser... As que rodaram mais, aquele pessoal que me dava lá pro exercício, aquela que dá a camuflagem, só a gente. As que foram mais rodadas, também levaram mais pauladas. As que foram mais rodadas, também levaram mais pauladas. Não vai ter, provavelmente, quatro ventas e quatro horas. Aí galera, M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil, hein? M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. M109A5 no estado em que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Bom, basicamente as atividades foram desenvolvidas com uma inspeção do chassi, da torre e do tubo, onde nós podemos fazer manutenção de sistemas como eliminador de alma, o sistema de recuo da arma, podemos fazer manutenção no sistema de carga a partir do chassi, lagarta, uma revisão geral da viatura, montagem do tubo, fizemos uma boroscopia onde podemos verificar e atestar o estado do tubo, bem como as suas medições internas e por fim realizamos uma pintura geral da viatura para deixar a viatura em condições do tiro. Os disparos foram realizados no campo de instrução Marechal Hermes, em Três Barras, Santa Catarina. Então eles podem atirar? Não, porque faltaram os retentores. Aqui tem um... Cilindro... Vou faltar uma peça aí do recuo. Deixa eu orientar. São dois cilindros. Valter! Ah, tá aqui. Tá vendo aqui, ó. Um, um, ó. Um é cilindro aqui embaixo, cilindro de recuo. E aqui embaixo, cilindro do operador. E esse incilindro, porque ele poderia ter ficado muito tempo parado, tem que trocar os retentores. Por conta da pressão, eles são os pedidos de tiros. Pra gravar a gente certificar que o carro tem contas operacionais e pode atirar até com a carga a 7, a gente tem que trocar. Esse instrumento americano não tira, mas eles vão vender o que nós encomendamos. Nós temos pedido ano passado. A pressão de chegar é a partir do mês desse ano. Então quando chegar, a gente tira esses três cilindros. Desmonta, pronto e repito. Então já fizemos um teste aqui com um cilindro condenado. Não, porque eu tava fazendo um giro, por exemplo, aqui com um cilindro, mas aí quando eu acertei a cabeça eu encontrei. Ah, certo. Aí a gente troca os retentores, monta ele e aí faz o teste. O teste faz o exercitamento do corpo. Se não tiver vazando, a gente vai pro teste e tiro o teste. E essa peça lembrou quase 10 meses, 12 meses pra poder ser entregue? Não, ainda não foi entregue. Pois é. O americano ainda tá produzido pra entregar. Tem esse intervalo também? Tem, porque o que acontece? Ele tá produzindo muito com os 159 deles. Então, por exemplo, a linha de produção lá na cena do ATV, a base do 155, do M284, do 155 milímetros, eles tão consumindo tudo com ele. Eles não vendem pra ninguém. Então tem coisa assim que vai, tem construção, tem, mas vai entrando aqui a gente quer. Então, quando chegar a gente troca, aí faz o curso, a gente tá alinhando, os negozamentos, vai com o tividec, passou do tividec. A viatura aí, a gente até já não tá operacional. Ela pode tirar até com o carregamento. Esse é o maior alcance. É o maior alcance. É o maior alcance. Nesse momento, a gente não tem pressão de atestar, porque a gente não tem pressão de garantir que o cilindro não vai, o retentor não vai romper, e o cilindro vai deixar de exercer o seu papel de recuperar o movimento do tubo. E pode, eventualmente, até o tubo se revelar na retaguarda. Então, porque a gente não liberou essa viatura para emprego operacional. Ou seja, para ativar o tubo. É, porque é uma colátria o tubo dele saindo para a área, para as salas. A gente tá saindo de qualidade, né? A tropa tem que confiar. A gente tá saindo de qualidade, né? 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 M109 A5 utilizado para fins de instrução. Esse M109 A5 não é operativo, ele tá até sem motor. E é utilizado aqui para o treinamento das tripulações e os procedimentos do carro. Futuramente, vai ter integrado um simulador. Como é? A gente tá saindo deanu. Você viu? Ou? 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 Ou?